A Fundação Calust Gulbenkian, sempre atenta aos seus visitantes, quer tornar todos os seus espaços mais acessíveis, criando soluções multidisciplinares que respeitam o projeto de arquitetura original de sua classificação como monumento nacional. A entrada principal é um bom exemplo da dinâmica em curso, a rampa, além instalada, oferece alternativa de acesso a qualquer visitante. Todo o espaço exterior permite uma circulação suave, em harmonia com a atmosfera envolvente. Nos jardins, na sequência da implementação do novo projeto de acessibilidades, é agora mais simples evitar degraus. No interior foi desenvolvida nova sinalização, clara e concisa. E as rampas garantem acesso aos diversos pisos. Este espaço dispõe de lugares de estacionamento para veículos de pessoas com mobilidade reduzida. A recepção possui agora um piso tátil, facilita o caminho até ao balcão. Na zona de congressos, a acessibilidade foi também repensada com a preocupação de manter a estética original. A nova sinalização é mais clara e abrangente. Indica todas as áreas e serviços disponíveis nestas instalações, concebidas nos finais dos anos 60. O guia de acesso, traduzido também em brago, reúne as alterações feitas ao edifício da sede. Nesta casa, prevalecem os valores de Caluste Gulbenkian. Espiritualidade concentrada, força criadora e simplicidade de vida. Fundação Caluste Gulbenkian. Uma fundação para todos.